A Canonical faz muita coisa, mas tem muito preconceito sobre ela e mira mais nos erros do que nos acertos. Desculpe, cara, esse comentário do Luciano e do Wagner mais adiante, eu peço desculpas, mas eu vou discordar. A Canonical fez um grande trabalho de 2005 a 2010, depois disso só foi ladeira abaixo. Eu acredito que os maiores erros dela foram nos projetos que foram descontinuados, somente isso, mas que ela tem... Não, teve outros erros, e o principal foi o que me fez abandonar, eu trabalhava na equipe também do Ubuntu aqui no Brasil, e eu abandonei quando eu vi que eles mudaram o compromisso que eles fizeram lá em 2004, 2005, e alteraram completamente o conteúdo desse compromisso. E, segundo, todas as outras, durante o período de 2010, basicamente, até 2013, 2014, foi mancada atrás de mancada, não foi uma coisinha à toa, foram várias mancadas. A principal delas, a mais famosa, é a questão da Amazon, que eles colocaram aquela telemetria estúpida, ligada por padrão. Pois é, foi em 2012. Isso é ruim ter a telemetria, mas pior ainda é ter a telemetria que você tem que desligar. Aí depois eles mudaram e todo mundo perdoou isso, como se não fosse nada. E que grande contribuição foi essa que o Ubuntu fez em termos de atrair as pessoas? O que adianta atrair as pessoas sem atrair para os motivos certos? E é a razão, inclusive, daquela pesquisa. Eu quero saber qual é a motivação de cada um, até para poder responder essa pergunta, de uma forma mais justa. Aí sim, com uma certa justiça. Por quê? Eu tenho minhas dúvidas sobre atrair quantidade para utilizar o Linux, é a mesma coisa que atrair as pessoas, ou convencer as pessoas, que existem valores éticos, de senso de comunidade e de respeito às liberdades do consumidor, que é o caso das licenças livres, levados em consideração. Se simplesmente não é uma propaganda pela propaganda, para que todo mundo use aquilo que eu gosto. É um questionamento, não é uma afirmação e não é uma verdade absoluta. É um questionamento que eu faço. Então, não tem injustiça nenhuma quando eu digo que canonical não contribui como poderia e deveria e está pagando pelos próprios erros. A questão é que a canonical já perdeu credibilidade para caramba. E não é só porque as pessoas só se lembram dos erros e não dos acertos. Porque qual foi o acerto da canonical? A partir do momento que ela começou a se separar dos objetivos pelos quais o Ubuntu foi criado, acabou a canonical, acabou a contribuição dela. Daí para frente foi só a canonical pela canonical. E de preferência usando aquela base de usuários enorme para tentar empurrar as suas decisões. Basicamente foi isso de 2010 para cá. Não sei se mudou nos últimos anos que eu parei de acompanhar. Perdi totalmente o interesse por eles. Então você vai ter derivados de Ubuntu, Mint principalmente, sendo mais utilizados. Ou seja, só a base Ubuntu passou a ser interessante para a grande maioria das pessoas desse mesmo grupo que acham o Ubuntu o máximo. Achava, na época, o Ubuntu o máximo. Muita gente foi do Ubuntu para essas outras. E no contrário eu não via acontecer. Eu vi sair do Mint e de outras derivadas para Fedora, para Debian, para Slack. Você tem uma ideia, né? Arq principalmente pegou muita gente nos últimos 5, 6 anos. Você está entendendo? Então é meio complicada essa relação aí. Wagner, você sabe que sou fã do seu trabalho, mas questiono até que ponto você está disposto a rever suas crenças. Eu não tenho crenças, esse que é o problema. Eu estou disposto o tempo todo, Wagner. A questão aqui é, me convença do contrário. Porque você falar que é injusto com a canônica, eu quero os fatos. Eu tenho os fatos que eu vivi. Você está entendendo? Não é crença. A minha única crença é a seguinte. Não é crença, é um princípio. Eu parto do princípio que tudo isso que a gente está discutindo hoje nasceu com a liberdade de software quando ela foi aplicada a um sistema operacional. que tinha como kernel o Linux e as ferramentas GNU. Ponto. A partir daí, tudo que você tem hoje, em termos de open source, proprietário, que foi tirado de software livre e open source, tudo isso vem do software livre. É a origem de tudo. E essa liberdade que motivou a adesão de vários desenvolvedores e da comunidade também, com pequenas contribuições, com grandes contribuições, com gente usando e divulgando aquela possibilidade de utilizar a ferramenta X, Y, Z. Se não fosse isso, você não teria nada disso que a gente está usando hoje. E tirar esse fator da jogada vai fazer com que, na minha opinião, não é uma crença, é uma impressão, é uma opinião que pode ser mudada, vai fazer com que gradualmente a gente retorne ao modelo proprietário. Gradualmente a gente retorne ao modelo proprietário. E se não retornar, pelo menos deveria ser uma preocupação da gente agora. É óbvio que eu estou falando do ponto de vista de alguém que está usando esses sistemas e que conhece e que conversa sobre software livre e não sou um defensor daqueles aguerridos e ativistas da coisa. Eu só quero a reflexão. Refletir é pensar a respeito. Ver a opinião contrária e concordar, discordar, mas tirar algo desse processo. Mas é um ponto de vista de alguém que está nisso há 20 anos. E outra, eu uso o Debian, que não é recomendado pelo projeto GNU. Então não adianta falar que eu sou guinusista também, viu?